Como os professores, as faixas pretas, memorizam e guardam essas posições todas? E é impressionante o aperfeiçoamento, cada dia tem uma posição nova, eles estudam uma posição e estudam e treinam, dá certo, não, essa apaga porque não dá certo, essa aí, vamos trabalhar nessa posição que já vai dar certo e dá. Eu fico surpreso e muito contente com a evolução, porque eu pensei que não pudesse mais evoluir, que nada mais pudesse ser inventado.